O violão silêncio foi a despedida de um sambista Ninguém esperava isso acontecer A morte pôs mais um na sua lista Mas quando, quando o violão silêncio foi a despedida de um sambista Ninguém esperava isso acontecer A morte pôs mais um na sua lista A maldade existe em todos os lugares Está na favela, está na rua, está nos bares A fatalidade foi muito cruel Quem foi o nosso amigo lá pro céu O samba o mesmo nunca mais será Sem um grande amigo pra sambar O samba o mesmo nunca mais será Sem um grande amigo pra sambar 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 Sem um grande amigo pra sambar